Uma mulher viralizou na internet após afirmar ter pago a escola do Jotodinho quando ela era ainda pobre, né? Ela disse que se a Jotodinho estudou, se o professor deu aula a ela foi porque o dinheiro saiu do bolso dela que ela também paga imposto, né pessoal? Então tá dando muito bafafá nesse negócio do Jotodinho que ela ter falado do Bolsa Família, ela ter falado algo que muitas pessoas pensam mas não falam, né? E essa mulher está metendo por uma Jotodinho, né? Olha só. O seu Bolsa Família sai do meu bolso e do bolso dos empresários. Oi, Jotodinho, você só estudou porque a sua escola foi paga com o dinheiro do meu bolso. Seu professor só te deu aula porque o dinheiro sai do meu bolso, porque eu também pago imposto, querida, tá? Você merendou na sua escola, Jotodinho, porque saiu do meu bolso, do bolso do imposto dos trabalhadores de todo mundo do Brasil, querida. Então a gente vê que ela tá tocando na ferida de muita gente, né pessoal? Porque o que o Jotodinho, ela está falando, ela está falando de mulheres que só fazem filhos para poder receber o Bolsa Família. Que não estuda, que não trabalha, que não tem perspectiva de vida, que nem cuida dos seus filhos, né? Eu não achei nada demais do que o Jotodinho falou, mas as pessoas estão se doendo. Porque muita gente ganha a Bolsa Família sem precisar. Sejam bem-vindos ao canal Agora Já Pode Contar. Estamos aqui para te deixar informado de tudo. Fique com a gente até o final. Faça parte da nossa área de membros, deixe seu valeu e o nosso time fixo vai estar na descrição. Ajude no crescimento do nosso canal. Após Lexa Tornar Público, que está grávida de seu novo relacionamento, ela fala do seu antigo relacionamento com Amy C.G.M. Ela ficou quase 10 anos casada com ele, né? E ela disse que quando é pra ser, é. Quando não é, não é. Que ela siga muito feliz no caminho, que ele siga muito feliz no caminho dele. E ela siga muito feliz no caminho dela, né? Que deseja isso pra ele de todo o coração. Cada um com o seu caminho. Que gesto legal, né, pessoal? Ivete Sangalo interrompe o trio para comprar todos os espetinhos de senhora de 70 anos em Aracaju. Muito legal essa atitude da Ivete Sangalo. E depois do atendimento da Cariúcha com o Léo Dias, né? Ela chegou no Teleton causando um climão, né? Porque a Sônia Abrão estava falando, ela estava dando uma entrevista falando, né? O que ela pensava, a importância dela estar ali todo ano, no Teleton. E a Cariúcha ficou causando um climão muito desnecessário. Abraçando todo mundo, tirando a atenção da Sônia Abrão. Que ela estava falando algo importante, andando pra lá e pra cá no palco. Então ficou muito, sei lá, desnecessário. Muito sem graça. Ficou muito chato. A situação que ela causou ali foi meio, foi um desconforto, na verdade, tá? Deixe aí embaixo o seu feedback. O que você achou dessa notícia? Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações pra sempre receber as nossas atualizações. O seu like é muito importante e ajuda a divulgar o nosso conteúdo. Bomba, né, pessoal? Justiça acata pedido do Ministério Público e condena Felipe Pior por extro. Você já sabe, né? Em novo caso, né? E já é a segunda vez que ele está sendo acusado disso e condenado por isso. E o homem fica preso em porta de alumínio ao tentar invadir a casa da ex-namorada, né, pessoal? Ela tinha terminado o relacionamento, pelo jeito de um relacionamento abusivo e agressivo. E o homem tenta invadir a casa dela. Pode encher a tela aí, ó. Ele ficou entalado ali, ao vivo. Eu tô aqui nessa tarde de segunda-feira. Ótima semana pra você. Esse aí já começou a semana mal, hein? O que ele vai fazer na casa da ex também, hein? Bater na porta, chutou a porta, quebrou a porta. Coisa boa não era, né? Agora ele tá... E policial, a paisana, reage ao assalto e atira no rosto de um dos criminosos, né? Graças a Deus, né? Não aconteceu nada com o policial, né? Obrigado pela sua audiência. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Deixe embaixo o seu feedback. Tchau, tchau.